A edição de segunda-feira foi praticamente exclusiva sobre as eleições do primeiro turno. Os resultados no município não acompanharam proporcionalmente os do Estado ou do país. O JC também destacou a votação para os cargos de deputado federal e estadual, que contaram com candidatos que têm domicílio eleitoral em nossa cidade. O dia de votação foi considerado tranquilo pela Justiça Eleitoral. Esse ano está uma votação bem limpa, não houve bloco de urna, não houve problemas de nenhum candidato e também tinha fiscais de partidos, nada. Na terça-feira o JC não foi exibido devido a problemas técnicos, mas na quarta edição foi especial sobre o aniversário de 132 anos de Varginha. A edição fez um resgate da história do município e mostrou toda a programação festiva, que contou com diversas atividades, desde a solenidade cívica na concha acústica à abertura do Minas Olímpica Jogos de Minas no Centro de Eventos Marista. É um mega evento esportivo, um dos mais importantes eventos, vamos dizer, da juventude mineira e sediar isso para nós é uma honra muito grande e uma alegria. A gente faz isso com muito entusiasmo de toda uma equipe envolvida, integrada, comprometida com o sucesso desse evento. Na edição de ontem o JC apresentou as futuras instalações da Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva. A entidade iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para a compra de móveis e equipamentos. Eu estou pedindo que a pessoa aumente um pouquinho já na doação, porque às vezes vai aparecer com um móvel que não cabe no nosso espaço, ou um móvel em mau estado de conservação, alguma coisa. Então a gente está pedindo para o pessoal aumentar um pouquinho a doação esse mês. Para quem não faz parte desse cadastro de vocês de doadores, mas tem o interesse de doar, qual deve ser o procedimento? É só ligar aqui no 3212 2574 que a gente vai mandar o motoboy na sua casa. O dia e no horário que você combinar com a gente. No mesmo dia, destaque para o debate sobre a implantação da coleta seletiva de lixo em Varginha. O assunto foi motivo de um fórum realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Do jeito que está hoje o lixão lá no Corsete, nós não temos condição de iniciar esse trabalho da coleta seletiva. E outra coisa também, nós recebemos um grande presente do prefeito, que é a compra de um caminhão específico para a coleta seletiva. Isso aí vai nos ajudar e auxiliar demais. Vamos entrar no processo de licitação, que normalmente são 45 dias, e aí acho que até final de dezembro esse caminhão também já vai estar disponível. E além também de organizar, e por isso que o INSEIA está aí para nos ajudar, aos catadores, fazer com que eles realmente se organizem melhor, para inclusive ter uma receita melhor do que o que eles têm hoje. Então é todo um trabalho realmente de planejamento, é o que a gente vai mostrar tudo isso aqui hoje.